Eu ainda não conheço a boa chave, eu ainda conheço o povo e eu ainda não tem que trabalhar no domingo no serviço com o povo, é uma ideia que eu ainda não ligo valores tradicionais aos valores modernos, é uma ideia com capacidade de trabalhar na cultura, de sair dinâmica, lá vai sair estático, a voz chave político ainda que, político, nem lá os militares, nem nunca sai dirigente militar ainda, nem sai político ainda que até mobiliza, mobiliza dia povo para a independência, e está lá com a EMA ainda que diz, via, bom, de restauração da independência mais à medida onde o partido, o Fretilin continua a reconhecer a voz chave, é o primeiro presidente do Fretilin, primeiro presidente da República Democrática Timor-Leste, nem a Maka Ranesan Forne, nem a Proclamação de Independência Timor-Leste 28 de novembro de 1935, e durante o constituinte, a SDT ou o Fretilin, a Maka Ramos Tukberhalo, a Constituição ainda nem sai possível, a SDT, a Maka Ramos Tukberhali, a Constituição ainda nem suscetemos a dar prova, a Constituição ainda nem sai agora e tem aí, que considera a RDTL e a Proclamação 28 de novembro, nem roto também, a SDT ou o Fretilin, a Maka Ramos Tukberhali, até nem a Maka Ramos Tukberhali, nem a Maka Ramos Tukberhali, como essa barrigida, mas nem a vida dura, a vida é muito grande.